Esse programa trazendo a informação de um jovem de 18 anos que foi preso no Cristo Redentor com um monte de coisa errada e ainda tentou despistar os policiais, mas não conseguiu. Vamos acompanhar? Policiais militares da Força Tática lotados no primeiro batalhão conseguiram fazer a prisão de um homem com 18 anos de idade No começo da noite desse domingo, dia dos pais, lá no Jardim Itabaiano, uma comunidade conhecida por esse nome, no Parque do Cristo Redentor Os militares, quando visualizaram esse homem, atitude suspeita, ele largou uma bolsa contendo dentro maconha, cocaína e dinheiro trocado Ele foi trazido aqui para a central de polícia, onde foi apresentado ao delegado Ele disse aos militares que nunca foi preso, mas a polícia militar chegou-se e ele, quando era menor, se tinha passagem, também confirmou que não Agora, ele passa por uma audiência de custódia, nessa segunda-feira Com imagens de Vital Vaz, repórter aqui, para a sua TV, Arapuã São 6h02, 6h02 agora, gente, agora olha essa história